Um dos maiores absurdos que você escuta por aí é a gente falar da crise civilizacional que a gente está vivendo e culpar o atual sistema social, político e econômico. Nós vamos ter que fazer uma revisão completa, profunda, das ciências sociais. O que acontece? Isso já dentro de uma nova visão, já dentro da antropologia da sobrevivência. O ser humano é uma tecnoespécie que vive ciclos civilizacionais da seguinte maneira. Uma nova mídia vem resolver uma crise civilizacional, a nova mídia cria as tecnopossibilidades que são utilizadas pelos inovadores para criar um novo ambiente social, político e econômico. Esse novo ambiente social, político e econômico permite que você aumente a população. É mérito do sistema o aumento da população e não demérito. Quando você aumenta a população, necessariamente você vai ter uma crise. Está aqui no livrinho do nosso amigo Jared Diamond, Colapso, como as sociedades escolhem um fracasso ou sucesso. Ele vai contar a história das civilizações isoladas que aumentaram a população e entraram o que ele chamou de ecocídio. Porque se você cria um ambiente em que você tem prosperidade, você vai aumentar a população, as pessoas vão querer ter filho. E aí você cria uma crise. A crise não vem do sistema que foi criado. Vem do aumento populacional permitido pelo sistema positivo de prosperidade que foi criado. A responsabilidade da crise não é do sistema. É do próprio aumento populacional. É um espiral. Então, o que acontece? Quando você aumenta a população, você passa a ter uma crise civilizacional inédita, que não tem saída nem no modelo passado, daquilo que funcionou, que deu a possibilidade de chegar aos 8 bilhões, nem nas alternativas das críticas àquele sistema que existia. Você precisa recriar o sistema. Você precisa reinventar o sistema para que você possa, com as novas tecnopossibilidades, criar um ambiente social, político e econômico que consiga resolver os problemas de 8 bilhões de habitantes, que a gente não tem hoje. Então, existe uma necessidade enorme de fazer uma revisão nas ciências sociais para entender quem são, quem é o sapiens. As pessoas não entendem. Aí você vai dizer, mas como é que a gente agora está dizendo isso e não dizia antes? Porque os pensadores das ciências sociais, os filósofos, etc. não viveram esse fenômeno. As pessoas trabalham em cima dos fenômenos existentes. Esse fenômeno não era um fenômeno tão visível como é agora. Se você pegar o mapa do aumento populacional, vai lá no Wikipedia, não é o Nepo que está inventando, bota lá no Wikipedia, crescimento populacional, tem vários gráficos, vai pegar o momento exato em que a gente sai de 1 para 8 bilhões. Vai lá pegar, dá uma olhada lá. 1.800. Por que que em 1.800 começa esse crescimento populacional? Existe um motivo, uma possibilidade? Qual seria a explicação? Então, você vai de 1.450 até 1.800, no ciclo que a gente vai chamar de início até a consolidação do novo sistema social, político e econômico. Feudalismo vai para o livre mercado, mercado, monarquia absolutista vai para a república, comercialização, globalização, etc. Então, a gente vai criando. Em 1.800, você tem já o desfecho das revoluções inglesa, americana e francesa nessa ordem. Então, você sai da monarquia absolutista, cria a república, cria o livre mercado e se começa, então, a produzir. Aí vem as revoluções médicas, industriais, científicas, tudo, 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 tudo. Então, a partir de 1.800, a gente consolida e aí, a partir daí, começa o crescimento populacional de maneira acelerada e exponencial. Então, de 1.800 para cá, 220 anos, nós saímos de 1 para 8 bilhões e o Brasil de 30 em 1.900. E olha só que interessante. Quando a gente termina, implanta a república no Brasil, 1.889, 1.900, você começa o pico, aumento demográfico no Brasil também. Você sai de 30 milhões, vai para 210, como nós temos hoje. Então, a melhoria do sistema permitiu a prosperidade demográfica. Agora, a prosperidade demográfica precisa de um novo sistema. É assim que funciona, é um espirão. Qual é a solução? A solução agora é, os inovadores, pegarem as novas tecnopossibilidades para criar um novo sistema social, político e econômico melhor do que tem e não substituir o que tem. Porque se for substituir o que tem, a crise vai ser muito pior. Essas discussões, essa visão diferente, está dentro da antropologia da sobrevivência. A antropologia da sobrevivência é a ciência central da BIMODAS. A BIMODAS hoje é a melhor escola de futurismo do Brasil. A única que tem uma teoria sobre o digital. O resto tem percepções, que é coisa completamente diferente. E eu te convido para fazer parte. Nós estamos começando agora as inscrições para a nova temporada, a nova imersão que começa em janeiro. Vai de janeiro ao final de julho. Final de junho. Atividades internas, lives mensais, produção de e-books, tudo dentro da escola. Inclusive agora com a promoção das pessoas poderem se afiliar e vender a matrícula da escola e ganhar dinheiro e poder, inclusive, financiar o seu próprio participação na escola. Você vai dar um salto quântico na sua vida profissional. Vai poder dar curso, palestra, vai poder dar um upgrade. Vai realmente entender o que está acontecendo. Me manda um zap. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Me pôr. Quero ser bimodal. Mais um salto. Obrigado.